Quem Semeia Com cada terra o pão e o vinho, sol a sol É que tenho o direito de dormir num bom lençol Camponês, tu não podes viver assim Tens agora nas mãos força para vencer Quem não quer trabalhar está a chegar ao fim Quem roubou o teu pão vai enfim perder Camponês, tu não podes viver assim Quem produz tem direito ao pão Quem produz tem direito ao pão Mas quem não trabalha não come 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 Vamos todos lutar de braços nus Vamos todos lutar de braços nus E a conversa fiada não produz A conversa fiada não produz Não se faz a colheita num só dia de manhã De manhã Mas a hora chegou e é preciso atacar chá Camponês, tu não podes viver assim Tens agora nas mãos força para vencer Quem não quer trabalhar está a chegar ao fim Quem roubou o teu pão vai enfim perder Camponês, tu não podes viver assim Quem produz tem direito ao pão Quem produz tem direito ao pão Quem produz tem direito ao pão Mas quem não trabalha não come 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 Quem não trabalha não come